O desejo de Deus é ver a sua criação dominando. Deus fez Adão e Eva no Jardim do Éden para dominar. Ele disse, Adão, multiplique, frutifique, encha a terra e sujeite a terra. Veja que o desejo de Deus não é, em nenhum momento, ver a sua criação, ver o homem ser dominado pela sua criação, ser dominado por demônios, por espíritos malignos, por maus desejos. Mas hoje, infelizmente, é o que vemos ao nosso redor. Muitas pessoas sendo escravizadas de formas diferentes em muitas áreas da sua vida. Graças a Deus, por Cristo Jesus, Ele veio, nos foi dado e Ele morreu no nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas enfermidades. E agora, essa posição de autoridade é restituída a nós. Uma posição de autoridade ainda maior que a posição de autoridade que Adão e Eva tinham. Adão e Eva receberam a ordem de dominar sobre a criação. Mas aqueles que nascem de novo em Cristo Jesus, todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele recebe uma autoridade maior do que a autoridade que Adão e Eva receberam no jardim. Eles recebem uma autoridade também sobre o mundo espiritual. O apóstolo Paulo, na sua carta em Efésios, diz que Eu e você estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Portanto, nós podemos dominar do mundo espiritual. É o mundo espiritual que governa o mundo material. É o mundo invisível que governa o mundo visível. Portanto, eu e você, agora em Cristo Jesus, temos autoridade para dominar. Então, não aceite ser dominado e não aceite ver pessoas ao seu redor serem dominadas e escravizadas. Porque em Cristo Jesus, você pode não apenas dominar, mas você pode também fazer com que as pessoas ao seu redor vivam uma vida de liberdade. Vivam também livres. Eu e você, em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, fomos recriados, feitos novas criaturas, para dominar não só sobre a terra, mas também sobre o mundo espiritual. Que a graça e o favor do Senhor sejam abundantes sobre a sua vida. Continue debaixo da bênção de Cristo Jesus e domine sobre tudo ao seu redor. E ajude as pessoas ao seu redor a viverem uma vida de liberdade. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. E aí